Depois que você fez isso, o que você precisa entender? Você precisa entender que tipo de aluno você é. Você precisa fazer com que o seu relógio biológico trabalhe ao seu favor. O que é isso, trabalhar ao seu favor? Eu sou um cara da manhã, eu gosto muito do período da manhã. Se você ver como é que eu acordo de manhã, irrita todo mundo, porque eu acordo gritando, brincando, pulando, e ai, é assim que eu sou. Só que já vai dando 9 horas da noite, 10 horas da noite, o farolzinho vai abaixando e pronto. Então tudo que eu vou fazer para aprender, para que eu precise produzir mais, eu faço de manhã. Então, já que eu coloquei segunda, quarta e sexta para estudar na semana, eu vou fazer o que? Vou estudar 6 horas da manhã, das 6 às 6 e meia. É o horário que eu estou bem, é o horário que eu posso fazer. Se eu fosse vespertino, cara da tarde, eu colocaria um horário da tarde ali. Se eu fosse noturno, eu faria noturno. Faria ali 10 horas da noite, 11 horas da noite, aí essa é o tchan. Se você não gosta de estudar de manhã, não vai fazer com o inglês de manhã. Você só vai foder com você mesmo, pô. Tenta. Ah, mas o único horário que eu tenho é a noite. Não é, você consegue. Se você gosta da manhã, acorda a meia horinha mais cedo que vai dar tempo. E quando você está tomando café, você senta ali, é só você mudar a rotina. Faça com que essa rotina vire algo prazeroso, que você vai, você vai ver, vai lá comprar caderno, faz um monte de coisa. Tenta. 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 Obrigado.